Ela tem a força da gente que luta e trabalha e sabe o que quer Ela tem competência e garra, cara e coragem pro que der e vier Santa Catarina está do seu lado, senadora pelo nosso estado E dele, salva-te e força, dá-lhe dele pra ser feliz de novo Diga aqui, cento e trinta dele, cento e trinta de coração, você quer entender? Cento e trinta de dele, é força e coragem, dá-lhe dele! Mudar, vamos que vamos, é dois, 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 Jorginho Melo, novo senador Renovar, vamos que vamos, é dois, 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 Jorginho Melo É um novo, novo senador Mudar, vamos que vamos, é dois, 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 Jorginho Melo Novo senador Mudar, vamos que vamos, é dois, 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 Jorginho Melo É um novo, novo senador Jorginho Melo Novo senador Jorginho Melo Jorginho Melo Novo senador Jorginho Melo Dessa terra corre o suor De um povo que é merecedor Sempre na luta uma nova história Tocando pra frente um Brasil melhor E esse povo quer transformação Rumo ao futuro estando em boas mãos É a família Santa Catarina Junto com o Lucas pra renovação Com o Bolsonaro nosso presidente E com o Lucas o seu senador Vai nesse trecho Catarina Vamos andar pra frente um 7 e 7 para senador Bota esse sorriso no rosto Venha fazer parte da renovação É se ser minha família É Lucas senador Um 7 e 7 é assim que eu vou Bota esse sorriso no rosto Venha fazer parte da renovação É se ser minha família É Lucas senador Um 7 e 7 é assim que eu vou Vem pra saúde no seu coração Defendendo nossa educação O senador do Bolsonaro Pra Santa Catarina Agora é Lucas sim senhor Bota esse sorriso no rosto Venha fazer parte da renovação É se ser minha família É Lucas senador Um 7 e 7 é assim que eu vou Bota esse sorriso no rosto Venha fazer parte da renovação É se ser minha família É Lucas senador Um 7 e 7 é assim que eu vou Olha tudo que já construímos Veja como essa terra é linda Somos esperança pro país É aqui nosso lugar de ser feliz Vamos lá que tudo vai melhorar Essa é a hora Esse é o lugar É a vez de quem é trabalhador Paulo Bauer É o nosso senador Paulo Bauer É 4, 5, 6 Com ele é sempre nossa vez Ele é daqui No olhar a gente sente É como nós É gente como a gente Eu quero mais Quem está sempre presente Quem é capaz Quem sonha vai na frente Paulo Bauer É 4, 5, 6 Santa Catarina É sempre nossa vez Paulo Bauer É 4, 5, 6 Santa Catarina É sempre nossa vez Paulo Bauer 5, 5, 5 Para senador Raimundo Colombo É como ele que eu vou 5, 5, 5 É como ele que eu vou 5, 5, 5 Raimundo senador